Música Já foi Setóbriga, hoje é Setúbal, mas sempre ligada ao peixe. Esta cidade de pescadores é a terra de Bocage, de Luísa Toddy e de Zeca Afonso. Durante os séculos I e IV foi um importante núcleo urbano e industrial, sustentado principalmente pela salga de peixe. É, aliás, a atividade piscatória que continua a fazer mexer esta cidade e o mercado do livramento não nos deixa mentir. Já foi várias vezes considerado um dos mercados mais famosos do mundo. Olha a volta a Portugal e bicicleta! E o meu carapá vai embalar e... Venha ouvir, venha ouvir, freguesia! Fama Igual tem as praias desta cidade. Albarquel é uma delas. O azul reluzente do mar e o areal dourado convidam mesmo a um mergulho nestas águas sadinas. Uma cidade que nasceu e vive do mar e que não deixa indiferente quem lá passa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.